O velório do Picasso em uma feira de arte. O artista espanhol Eugênio Merino apresentou na Arco Feira de Arte de Madrid uma escultura intitulada Aqui Morreu Picasso, que mostra o pintor Pablo Picasso deitado de olhos fechados e vestido com seu lookinho icônico de camiseta listrada azul, calça de linho branca e alpargatas, e no chão uma lápide com suas datas de nascimento e morte. A escultura é um pouco maior do que o Picasso era na vida real. 2023 marca 50 anos da morte do Picasso e tem várias exposições programadas para acontecerem no mundo todo. O artista Eugênio Merino explica que a escultura é basicamente uma atração turística. Para nós, foi basicamente o que virou o mundo da arte e as feiras de arte. Eu bem imagino as pessoas na feira de arte fazendo suas selfies no velório fake do Picasso.